Bandidos se passando como autoridades ou até mesmo vestidos como policiais em viaturas idênticas às da polícia estão espalhando insegurança. Há poucos dias um vídeo flagrou dois criminosos. Olha aí, você acompanha nas imagens usando distintivos e coletes similares aos utilizados pelos investigadores da Polícia Civil tentando entrar num condomínio de alto padrão nos Jardins, bairro Nobre de São Paulo. Você acompanha até o carro aí, olha, o carro está totalmente caracterizado. Ele foi clonado e encontrado num estacionamento da zona norte da cidade neste final de semana, Ana. César, esse e outros casos estão deixando os condomínios em situação de alerta sobre a importância da equipe responsável pela portaria estar bem treinada e preparada para frustrar a ação dos criminosos. É o que nós vamos ver agora na reportagem da Ana Paula Neves. Portões altos, segurança reforçada, acesso apenas com documento e cadastro. Ainda assim, condomínios como esse de alto padrão na zona sul de São Paulo são alvos constantes de bandidos. Os criminosos usam disfarces variados para tentar entrar e roubar. O mais comum por aqui é o do falso oficial de justiça. Ele tem uma suposta intimação que só pode ser entregue em mãos. Dá voz de prisão ao porteiro. Força a entrada no conjunto de prédios. A portaria, ela tem que desconsiderar fatores como vestimenta, aparência física, se está trajado como policial ou qualquer outra autoridade pública e qualificar com base nos procedimentos. Esse é o mais importante. Outro disfarce frequente é o do falso entregador. Com mochila caracterizada, o bandido informa que veio fazer uma entrega surpresa. Indica o nome da pessoa que será presenteada. E quando a vítima vem receber o suposto presente, é avisada sobre o pagamento de uma taxa de entrega. Fornece o cartão de crédito ou débito. E o ladrão digita rapidamente outro valor na maquininha. Em vez de cinco reais, por exemplo, cinco mil reais. Wagner evitou um golpe desse. Data comemorativa de aniversário. Vieram com presente para o morador, né? Ele falou que era um golpe, a gente entrou em contato com ele. Eu pedi para receber, o entregador não quis entregar. Com dez minutinhos na moto, ele foi embora. É, conseguimos evitar. O síndico me conta que uma novidade contra o crime já está em operação na entrada do residencial. São câmeras com inteligência artificial. Os equipamentos fazem a leitura de placas e rostos. E as informações são monitoradas pela Polícia Paulista, uma parceria público-privada. O condomínio, ele providencia toda a parte de infraestrutura, a locação dos equipamentos, né? E a gente consegue contribuir com a Secretaria de Segurança Pública na investigação da região. Então, a polícia tem um banco de dados, uma inteligência artificial, onde ela pode pesquisar os crimes, né? O sistema tem um custo médio de três mil reais por mês. Nenhum morador foi contra o investimento. O condomínio pode até ser alvo, mas nunca foi vítima de assaltantes. O equipamento, com certeza, amedronta a bandidagem, porque ele é caracterizado de uma forma que está claro que quem cometer crime aqui na região vai ser identificado. Equipamentos à mostra, placas informativas, todo o visual de segurança é importante, mas é preciso investir principalmente em treinamento da equipe de portaria. A nossa equipe é treinada constantemente para esses golpes que têm acontecido aí no mercado. Então, a gente tem feito uma série de treinamento com eles, a parte de auditorias e processos, para evitar qualquer tipo de incidentes. E aí, com isso, também, junto com os síndicos, os moradores, também orientá-los em relação a esse tipo de golpe. No manual impresso, porteiros conseguem consultar o que fazer ao presenciar uma tentativa de sequestro, como agir em caso de oficiais de justiça ou qualquer autoridade querendo entrar no condomínio, entre outras situações. Medidas que são atualizadas de acordo com a ação dos bandidos. As pessoas que buscam morar em condomínios, elas estão buscando, entre outras coisas também, a própria segurança, né? E a segurança, ela começa sempre pela portaria. A cada novo segmento de gol, ou a cada situação que aparece na cidade, a gente tenta observar, a gente tenta entender o que está acontecendo para poder replicar aos demais. O mais recente disfarce criminoso impressionou, inclusive, a polícia. Dois falsos policiais civis, usando também uma viatura fake, foram em um condomínio, num bairro nobre de São Paulo, com um mandado de busca e apreensão falso em mãos. Os falsos policiais tentaram entrar em um condomínio na zona oeste da capital paulista, mas o porteiro não cedeu à pressão. O porteiro foi esperto. Ele não permitiu a entrada, pediu o documento e disse que iria chamar um desembargador que mora no prédio. O delegado reforça que é preciso atenção e, na dúvida, pedir ajuda. Primeiro, os porteiros sejam orientados pelos síndicos para que, numa presença de policiais, seja solicitada a documentação deles. Pode ser também pesquisada a placa daquela viatura que se apresenta, isso é de acesso comum a todos, que se apresenta ali. Se continuar aí a desconfiança, o temor, o medo, pode ser acionado o 190, a Polícia Militar. Os moradores já sabem, conforto não é sinônimo de segurança. Quanto mais difícil o acesso de qualquer pessoa a um condomínio, maior a dificuldade dos bandidos também. É melhor passar pelo desconforto e estar se sentindo seguro em um ambiente que você sabe que vai passar por diferentes procedimentos até chegar à tua residência, do que você se sentir muito confortável, porque no conforto você relaxa. Então, se você relaxou, é o momento que o bandido, as pessoas que fazem mal aí, vão estar preparadas para te atacar. Você acompanhou as dicas importantes do Dr. Roberto Monteiro, que tem uma larga experiência policial e também de todos os síndicos e porteiros que apareceram na reportagem. Na dúvida, chame a polícia. Agora imagine, se aquela caracterização impressionou a própria polícia, imagine um porteiro, imagine todos nós que somos leigos com relação a uma ação de falsos policiais.